Abertura Estar sendo tudinho... Aquilo tudinho sendo destruído Sendo transformado em PÓ A fazer com que Tita nunca mais Veja a luz do Sol Eu quero é que Tita morra E convenhamos que você fez muito Que hora de cair nessa conversa dele Eu sou uma assassina Lembra? Lindo, 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 lindo Fala lá, mate! Fala! Fala que o cara lá em cima não se amarra em mim! Fala! Por que a hora eles tentam ser educado e curtir de novo, mas eu tô vendo que é inútil. Tá se sentindo muito esperta pra me provocar. Ô velho! Quando vier o garimpo, eu vou botar o seu barraco no chão! Ai, agora como é que eu? Bó Bárbara Campos Sodré, fico de picuinha, com uma empregadinha, eu não tô com uma milionária, eu não tô com uma milionária! Como você tem coragem de me fazer desconfiar do meu bebido? Eu nunca vou estar se sentindo! Sabe por que ganhou essa merreca desse seguro? Mas ela vai viver só! Ou ela sai dessa casa de uma vez por todas, ou ela vai se arrepender! E muito!